Segundo o diretor do Hospital Regional, Evandro Monteiro, para atingir as metas e melhorar a prestação da unidade hospitalar, é necessário, além de ter especialistas, apostar na capacitação técnica dos funcionários e técnicos. Conforme diz, até final de fevereiro, uma enfermeira do hospital deverá deslocar-se à Itália para uma formação no quadro de desenvolvimento e implementação de cirurgias oftalmológicas na ilha, com apoio de técnicos da Universidade de Nápoles e com técnicos locais. No entanto, o diretor do Hospital Regional admite que a nível da ilha existe um problema ligado à transferência de quadros que passam um período. Outra aposta é reforçar a capacidade diagnóstica e o nível do laboratório e investir a nível do banco de sangue. E nesta matéria, de acordo com Evandro Monteiro, a população tem um papel importante na colaboração e doação de sangue.